Uma chance, um motivo pra sonhar É fácil fingir que não há o que fazer E que alguém um dia vai resolver Somos todos parte de algo bem maior E no fim, queremos o amor Eu e você, podemos mostro Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo Não precisa ir longe